Fala pessoal, Daniel Mamura da Consultoria Digital. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre como atrair mais clientes através da internet. O primeiro passo que a gente tem que fazer é imaginar que a gente está elaborando agora um plano de marketing. Você está elaborando quais serão as suas próximas ações para você conseguir divulgar os seus produtos ou serviços através da internet, porque você já detectou que a internet tem potencial para gerar esses clientes para você. Mas um erro que é muito comum é as pessoas começarem a criar algum tipo de anúncio, fazer alguma divulgação no Facebook, por exemplo, e elas só focam no quê? Na marca, na empresa, no nome da sua loja, da sua empresa. Só que o ideal, principalmente se você está começando, é você já começar a divulgar um produto ou serviço mais especificamente. Então, a primeira coisa que você vai fazer para elaborar as suas ações de marketing é definir quais serão esses produtos ou serviços que você vai começar a divulgar, ao invés de você sair divulgando só a sua marca única e simplesmente. Porque vai ser muito mais efetivo você começar divulgando um produto ou serviço ali que você já sabe que o mercado tem necessidade, para, então, depois, quando você estiver mais maduro no seu marketing digital, você começar a fazer algumas ações de branding. Então, passo 1, selecione os seus melhores produtos ou serviços para a gente começar a divulgar. Depois que você selecionou quais são esses produtos ou serviços, cabe a você conseguir elencar quais são os diferenciais da sua empresa na hora de prestar esse serviço ou, então, na hora de entregar esse produto. E por que você precisa disso? Quando você for fazer um anúncio, por exemplo, lá no Facebook, no Instagram, legal, você vai fazer uma chamada, a pessoa vai clicar, vai acessar o seu site. Quando ela entrar, ela vai fazer uma análise rápida, a questão de preço e tudo mais, se for um produto, é muito rápido dela detectar se o seu preço está compatível com um dos outros concorrentes. Porque basta ela entrar no Google, pesquisar o nome do seu produto e já vai aparecer lá mais um monte de empresas, provavelmente, que oferecem o mesmo produto que você ou, então, o mesmo serviço. Então, você precisa mostrar quais são os diferenciais da sua empresa na hora de você fornecer esse produto ou serviço. Que aí sim, você vai estar com uma oferta mais completa. Imagina a seguinte questão que vai passar na cabeça do cliente na hora que ele está analisando aí o seu site. Por que comprar de você e não de um dos seus concorrentes? Imaginando aqui, por exemplo, o preço está igual, por que comprar de você e não do seu principal concorrente? Se você conseguir responder a essa pergunta de uma forma muito clara ali no seu site, as suas chances de vender vão ser muito maiores. E esses diferenciais você também consegue utilizar na hora de que você for fazer a sua divulgação, seja no Google, no Facebook, no Instagram. E a gente vai entrar um pouco mais em detalhes daqui a pouco em como você vai fazer essa divulgação. Mas é muito importante você ter como passo 2, você elencar quais são os diferenciais da sua empresa, do seu produto, do seu serviço. Aí depois a gente vai imaginar então qual que é a oferta. Qual que é a oferta que você vai divulgar? Entenda que oferta não é uma promoção. O que você vai ofertar para o cliente ali que você está querendo impactar na internet? Você vai ofertar o seu produto diretamente? Você vai ofertar um benefício? Aí sempre tem aquela brincadeira, né? Algumas pessoas elas estão querendo comprar a furadeira, mas para outras elas querem na verdade um furo na parede. O que você vai ofertar ali na internet? A furadeira ou o furo na parede? Você tem que entender qual que é a real necessidade do seu potencial cliente que está ali navegando na internet, para que então você possa fazer a oferta correta. Porque se a pessoa está querendo um furo na parede, às vezes ela não vai querer comprar a furadeira. Então você precisa ter essa percepção de qual que é a melhor oferta para você divulgar na internet. Aí então, elencado aí já esses três passos, que é qual que é o seu melhor produto ou serviço, seus diferenciais e qual oferta efetivamente você vai divulgar, a gente tem que partir para os métodos de aquisição dos clientes, né? Como que você vai impactar os clientes que estão na internet. Aí o meio mais comum, assim, mais conhecido do público é o quê? O pago. O que é esse pago? Você fazer anúncios na internet, seja em outro site, seja no Google, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn. Tem vários lugares onde você pode pagar para colocar um anúncio aí do seu produto ou da sua empresa. E qual que é a grande vantagem de você utilizar esse método de aquisição aí de clientes, né? De chamar a atenção desses clientes para o seu produto ou serviço? É que você pagando, imediatamente está ali aparecendo um anúncio do que você está ofertando. Então é uma ação muito rápida. Se você está precisando de clientes para agora, você vai anunciar, porque os seus anúncios vão começar a aparecer ali quase que instantaneamente, a partir do momento que você disponibilizou uma verba nessas redes, nesses canais. E isso vai te ajudar, principalmente no curto prazo. Então se você está ali, pô, eu quero testar alguma coisa, faz um anúncio, testa, que aí você já vai sentir se a sua oferta está boa, quantas pessoas clicaram e quantas compraram, para você entender qual que é a sua taxa de conversão. Então, a cada 100 pessoas que eu trago para dentro do meu site, uma compra. Então você está aí com uma taxa de conversão de 1%. Aí você vai trabalhando a sua oferta, o seu anúncio e tudo mais, para que essa taxa de conversão aumente e aí faça ajuste ao seu investimento nos anúncios, nessa divulgação paga. Mas não só existem meios pagos ali para você divulgar o seu produto ou serviço na internet para trazer mais clientes, também tem todo um método orgânico que nós chamamos. E como que ele funciona? Pensando no Google, que hoje detém mais de 97% das buscas feitas no Brasil são no Google. Então, todo mundo usa o Google praticamente todos os dias para pesquisar um produto, um serviço, tirar uma dúvida. Então, se você quer atrair de forma natural pessoas para dentro do seu site, o Google é um grande canal. Claro, tem a parte dos anúncios, mas lembra que tem aqueles 10 resultados que sempre aparecem em uma busca? Então, aqueles são resultados orgânicos. Eles aparecem ali porque o algoritmo do Google detectou que aqueles 10 sites são os melhores para essa busca que está sendo realizada. E é aí que a gente quer aparecer, porque ali você não paga nada para aparecer e recebe bastante visita para dentro do seu site. E aí, o que você vai querer, então, colocar ali para posicionar? Você pode colocar principalmente a sua página de serviço, a página do seu produto. E para que você consiga fazer isso, tem um monte de vídeo aqui no nosso canal. Até vou deixar aqui no final uma playlist para você assistir, que é sobre técnicas de otimização de sites, que é o famoso SEO, que é a signa de Search Engine Optimization, que tem no marketing digital, que nada mais é do que melhorar a qualidade técnica do seu site, a questão do conteúdo, ganhar links em outros sites, para melhorar o seu posicionamento ali dentro do algoritmo. Então, a gente vai trabalhar as páginas dos seus produtos, dos seus serviços, principalmente, para que quando alguém pesquisar por eles, você poder aparecer lá. Mas não é só esse único caminho, né? Você ter ali os seus produtos ou serviços aparecendo bem posicionados. Porque isso aí é quando a pessoa já sabe o produto ou serviço que ela quer. Mas, às vezes, ela está o quê? Com algum tipo de dúvida que o seu produto ou o seu serviço é a solução, mas ela ainda não te conhece, não conhece o seu produto ou serviço. Então, a gente vai trabalhar o quê? Um pouco do seu brand, um pouco do conhecimento sobre a sua marca. E como que a gente pode trabalhar isso aí de uma forma efetiva pensando na parte orgânica? É a gente colocar essas respostas para essas principais dúvidas ali dentro do seu site. Por quê? Quando alguém tiver essa dúvida, o que ela vai fazer? Pegar o celular, pesquisar no Google e vai entrar em algum site. Se o site for o seu, ela vai começar a te conhecer e falar Nossa, esse site aqui respondeu exatamente a minha dúvida sobre esse cenário. E aí ela vai começar a ter o conhecimento da sua marca. Talvez ela ainda não esteja pronta para comprar naquele momento. Mas o simples fato de você ter colaborado com ela, ter ajudado ela a esclarecer essa dúvida, já é o primeiro passo para que lá na frente, quando ela estiver pronta para comprar o seu produto ou serviço, ela lembre de você e volte para o seu site. Então, é muito importante você pegar e começar a criar esse tipo de conteúdo, responder as dúvidas que estão relacionadas, mesmo que indiretamente ao seu produto ou serviço, dentro do seu site ou do seu e-commerce. Para que quando alguém pesquisar no Google, de forma orgânica, ela encontre o seu site, acesse lá a resposta que você publicou. Então, lá no futuro, quando ela estiver pronta para comprar, ela vai lembrar da sua marca. Claro, diferente do trabalho orgânico, quer dizer, do trabalho pago, que é imediato, o trabalho orgânico é algo que você vai construindo com o tempo. Por isso que, se você quer resultados para agora, as campanhas pagas vão ser um pontapé inicial ali muito bom para você dar start aí nas suas estratégias para atrair clientes pela internet. Mas, se você quer não ficar refém de sempre ter que pagar para conseguir clientes, já vá construindo aí a sua autoridade ali dentro do algoritmo do Google, através dessas técnicas de SEO. Você vai ver um monte de vídeo quando terminar esse aqui na playlist que eu vou deixar para você. E também vá respondendo as dúvidas dos seus potenciais clientes, para que lá na frente eles lembrem de você. E se você também aí já está um pouco mais maduro, já está com a sua loja, seu site, já tem alguns clientes, tem algumas estratégias de relacionamento que a gente pode usar a internet como sendo um canal. Que é principalmente o quê? Através do e-mail dos seus contatos ali, dos seus potenciais clientes, né? E como que a gente pode trabalhar isso, né? Vou trazer isso aqui para um cenário mais palpável. Primeiro, como que você pode se relacionar com quem ainda não é cliente seu? Meio difícil, né? Você precisa o quê? Ter o e-mail dela, por exemplo, ou o WhatsApp. Tem algumas estratégias, mas vamos falar aqui de e-mail que é a mais comum. E aí, para você então dar esse primeiro passo para iniciar um relacionamento via e-mail com esses clientes em potencial, você precisa o quê? Ofertar algo para que ele deixe o e-mail para você. Seja uma newsletter, um e-book, algum material interessante para ela, você pode disponibilizar isso no seu site, na sua loja, e aí, em troca, você vai pedir só o e-mail dela. Que aí você vai poder começar a fazer ali um relacionamento com ela. Isso aí é muito comum. Provavelmente você já entrou em algum site que para baixar um material, você precisava deixar o quê? O seu e-mail. Por quê? Porque dessa forma, a empresa, a marca, começa a conversar com você para que ali se inicie um relacionamento e lá para frente alguma transação possa ser realizada. E aí, você vai estar dando o pontapé inicial para, sabe aquele funil de vendas? Onde você vai começar com a pessoa desde que ela está começando a entender sobre o seu produto e serviço e acompanhando ela, enviando materiais e conteúdos até o momento de ela tomar a decisão da compra. Então, esse é o primeiro passo ali que você pode fazer, que é criar um material rico e em troca você vai pedir o e-mail dessa pessoa para você começar a fazer um relacionamento e mandar e-mails periódicos, mandar novas informações, conteúdos complementares através do e-mail para que então a sua marca comece a ficar algo mais palpável ali na cabeça dela porque você sempre está ajudando, enviando materiais interessantes que vão ajudá-la bastante. Beleza, essa é a primeira estratégia de relacionamento que você pode fazer. Então, é criar lista de e-mails através de uma troca saudável que você disponibilizou no material rico. Uma outra forma de você ali conseguir ter mais vendas e até uma sacada que muita gente esquece é se relacionar com quem já é o seu cliente. Se você já vende, você provavelmente tem um cadastro dos seus clientes e lá deve ter o e-mail dessas pessoas. Então, é muito interessante você o quê? Começar a enviar alguns e-mails periodicamente para essas pessoas que já compraram de você para que elas sempre estejam com você na memória e quando ela precisar comprar um novo produto ou serviço, ela volte para você e não para qualquer outro site aí na internet que ofereça o mesmo produto ou serviço que a sua empresa. Então, pegue e envie e-mail marketing para eles com algum tipo de promoção, esses materiais ricos, divulgue para eles através do e-mail. Também faça perguntas frequentemente, algum tipo de pesquisa para entender quais são as necessidades que esse pessoal que já comprou de você está tendo agora porque você pode ter uma outra solução ali para ajudá-los nesse momento e você também vai fazer o quê? Poder enviar algum tipo de brinde, alguma coisa para eles através ali nesse relacionamento que você tem. Por quê? Você usando a internet para se comunicar com eles periodicamente vai fazer com que a recompra aumente. Então, também é uma forma de você atrair clientes de novo aí, né? Para fazer uma recompra. E uma outra estratégia também que é muito esquecida aí por várias empresas é reaquecer a lista de clientes antigos. Vamos supor que você tenha aí anos e anos de vendas e cadastros lá que estão parados. Pega e começa a fazer um relacionamento através do e-mail com essas pessoas. Começa a reativar, reaquecer o relacionamento com eles para que, aquecendo esse relacionamento, caso eles precisem de novo de um produto ou serviço que você pode ofertar, eles lembrem de você e voltem aí para comprar. Então, essas são algumas estratégias que você pode estar orquestrando, elaborando aí para você ter mais clientes, tudo via internet. Então, você vai recapitulando aqui, selecionar qual que é o seu melhor produto ou serviço para você começar a divulgar, alistar quais são os seus diferenciais e colocar isso no seu site. Você vai ver também quais ofertas faz mais sentido você divulgar agora para o pessoal que você decidiu que vai impactar. Você tem os caminhos pagos, que são coisas mais imediatas para você poder atrair os clientes. Tem os caminhos orgânicos, que são o posicionamento lá no Google, por exemplo, para que a pessoa acesse o seu site. E tem todas essas estratégias de relacionamento via e-mail. Você cria material rico para que a pessoa baixe, deixe o e-mail e você comece um relacionamento. Você também vai ter a parte de criar um relacionamento mais ativo com quem já compra de você atualmente e também poder reaquecer aí aquela lista de contatos de clientes antigos que há algum tempo já não compram de você. Ufa, quanta coisa dá para fazer através da internet para gerar mais clientes ativos para dentro do seu negócio. Então, se você gostou desse vídeo, deixe aí abaixo o seu joinha. Se ficou com alguma dúvida, deixe um comentário. Se você está também aí querendo uma ajuda a mais para entender o que você pode fazer no seu negócio para ele ter mais clientes através da internet, entra no site da consultoria digital e solicita aí uma análise grátis do nosso time que a gente vai já te dar alguns insights para você começar a aplicar agora mesmo. Então, espero que tenha sido muito útil e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho